Esta é uma mensagem de Natal dirigida especialmente à juventude centrista, aos rapazes de um lado e às raparigas do outro, da juventude do partido CDS-PP. Ora, a juventude centrista, rapazes de um lado, raparigas do outro, vêm com a brilhante ideia de que nas escolas seja ensinado os benefícios da abstenção sexual. Ai, mas que ideia tão interessante! Agora, é preciso, é, contributos concretos, como é que isso pode ser feito, não é? Rapazes de um lado e raparigas do outro, já lá vai o tempo, era no tempo do Sr. Doutor, era rapazes de um lado, numa escola, raparigas do outro, e mesmo assim haviam os malandrecos, num juízeu, que aquilo era tudo junto, mas, ai, os problemas que isso causou, como agora com estes comunistas e estes gingonsos no governo não se pode, e dizer para terem, separar outra vez rapazes para um lado e raparigas para o outro, ainda por cima, ninguém garantia que havia abstinência sexual, porque há rapazes, enfim, pronto, agora até isso legalizaram, não é? E raparigas, e... Mas há maneiras práticas de o fazer, estão a ver aquelas coisinhas que os cães usam ao pescoço, que é para não, não, não se coçarem, pois os rapazes deviam de usar nos pulsozinhos, umas coisas dessas nos pulsozinhos, e as raparigas, claro, o cinto de castidade, o cinto de castidade era imprescindível. Agora, claro que a abstinência sexual é uma coisa que deve ser fomentada, devia haver muito mais, até porque se houvesse... O Paulo Portas não tinha nascido se houvesse abstinência sexual...